Fala rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver todas as criações que o Azimuth fez Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal e bora lá pro vídeo Bom galerinha, aqui quem assiste o Ben 10 sabe que o Azimuth criou o Omnitrix Todo mundo disse assim, mas aí as pessoas acham que o Azimuth só criou a Ascalo, que é a espada, o Omnitrix e o Metamorfos Mas sabemos que não é só isso, então vamos ver no vídeo de hoje tudo que o Azimuth criou Bom, primeiro vamos falar da primeira criação que é a espada Ascalo O Azimuth estava parado em casa com sua namorada e de repente ficou olhando para o planeta e aí teve a ideia Ascalo deu a arma criada por Azimuth há séculos atrás, bem antes do Omnitrix Então, mas nós sabemos que ele foi inspirando para criar o Azimuth quando ele viu o sistema planetário Quando estava em praia com a sua namorada Azimuth E Azimuth foi criado para explorar as forças do universo e Azimuth achou irresponsável a criação dela O Azimuth ignorou seus avisos e aí quando a espada foi criada, Azimuth deixou E depois dessa espada ela foi roubada por um guerreiro que pretendia acabar a guerra civil em um dos seus planetas Eclosiano Daí teve como resultado a destruição do planeta que expulsou o Eclosiano E arrependido pelo que tinha feito, Azimuth resolveu esconder Ascalo e dedicar a paz Daí ele criou o Omnitrix como pedido de desculpa para o universo Também com a intenção de um dia a Zenith voltar para ele Depois de um tempo Azimuth visitou um planeta primitivo que era a Terra Daí lá ele descobriu que uma criatura conhecida como Diago do exército loucura Estava invadindo a Terra com a intenção de conquistar toda a dimensão Ele também viu que lá tinha um grupo de cavaleiros que estavam lutando contra isso Mas todos eles foram destruídos Apenas um que escapou que é o seu Jorge No entanto seu Jorge não conseguiu derrotá-lo Daí Azimuth deu a espada ao seu Jorge dizendo que ele era digno de usar o seu poder Seu Jorge usou a espada para cortar o coração do Jarmo Ele esfaqueou ele tudo e aí jogou ele de volta a sua admissão Com o coração furado com Ascalo ele não podia voltar com o poder total Mais adiante o Ben adquiriu a espada Ascalo Depois da morte de seu Jorge para o Diagon Ele usou a espada contra o Vilgax Que havia absorvido pelo poder do Diagon pela energia Vilgax tentou convencer bem a usar os poderes combinados do Ascalo, Diagon e Superman para governar todo o universo Daí entra o Kev, a Julie e a Gwen Para fazer com que o Ben desistisse dessa ideia Até porque o Ben entendia que o poder de livre-arbítrio era direito de qualquer um Então isso ele não iria fazer o mesmo Mas aí ele devolveu Ascalo ao Azimuth e o Super Matrix também Daí ele ganhou um novo Home Matrix Bom, agora vamos ver a criação mais conhecida do Azimuth que é o Home Matrix Bom, visto como o Home Matrix é um dispositivo semelhante a um relógio que prendeu o pulso do Ben E é falado a série inteira O Home Matrix ele permite o usuário a modificar o DNA e se transformar em alienígenas diferentes a todo o tempo Com poderes e habilidades únicas Esse aparelho foi destruído por Ben na batalha final e substituído pelo Super Home Matrix Mas mais tarde, o Azimuth presenteu o Ben com o Home Matrix definitivo Azimuth criou o Home Matrix para reconquistar o seu amor Que é o Azinte, né? Já que a Azcalo fez muita destruição e o Home Matrix recompensaria Para Azimuth, o Home Matrix era um aparelho para servir como um paz integral e não uma arma Até porque ele achava que o Ben e o Vilgax era a pessoa igual Tanto na personalidade como na forma de lutar Mas com o tempo o Ben foi conseguindo ganhar a confiança do Azimuth E até porque lá na frente nós iríamos ver que o Ben ganharia totalmente a confiança do Azimuth Em uma de suas viagens, o Ben entende o poder que ele tinha Mas também entende o outro lado dos alienígenas E ele teve uma conversa com um deles Mostrando para ele que por ele ter o Metrix ele entende muito bem O Super Metrix também era criado por Azimuth Embora o núcleo seja um pouco diferente e modificado Ele foi roubado por Albido e foi modificado também Mesmo sem autorização Todo mundo sabendo, todos nós sabemos que é a função evolutiva A forma suplema ele fazia porque o Azimuth não gostou porque forçava o Homem-Kick a forçar o BNA Para o Azimuth a forma suplema e a forma evolutiva Era uma coisa que só traria problema mais na frente Isso é o que a gente vai ver agora O Homem-Kick sentem vários modos e isso foi ideia do próprio Azimuth Bom galera, agora vamos falar um pouquinho do Homem-Kick chamado Eunice Que é um propósito do Homem-Kick que pode absorver energia e alienígenas diferentes Eunice também é uma criação do Azimuth Que apareceu para ele aprender em um dos episódios que todo mundo já sabe Ela caiu em uma cápsula também e logo foi assimilada a Gwen Todo mundo sabe que ele entrou como a família do Ben Tennis Até porque muitas vezes o Ben ficou muito ligado a ela O Ben até tentou discutir com o Azimuth sobre essa prima que ele tinha E a Eunice ela tem poderes bastante Ele consegue absorver qualquer tipo de energia com o seu DNA Num Recalibrado e num Suprometrix A Eunice não está conectada Mas ela consegue absorver poderes de vários animais Ao mesmo tempo de todos os DNA dos alienígenas E também foi confirmado há muito tempo atrás Porque ela pegava todos os tipos de batalha Por bem gostar dela muito O que mais interessava e o que era mais interessante É que os animais eram atraídos por ela Ficavam em torno dela onde ela estivesse Isso era onde ela estivesse E os animais iriam atrás dela Isso era uma coisa muito impressionante Mais tarde ela recebeu uma autorização Para ela ir até Prime Para conseguir capturar as amostras do DNA Bom galera agora vamos falar de uma criação bem interessante Também do Azimuth que é Prime Prime nada mais é de uma máquina gigante Que consegue guardar as características do DNA Tanto do Omnitrix para o Super Omnitrix No Prime existe várias espécies não perigosas Mas também existe algumas perigosas ali No mesmo instante Prime parece que tinha a mente própria Porque ele foi capaz de avisar o Azimuth Quando o Ryugax chegou e tentou invadir Um elemento mais importante É a corrente de Codron Que é muito bem que a gente fala Que o Codron poderia até não existir Na criação Devido ao Omnitrix Ter feito uma conexão Com o Universo Bom mas isso a gente vai falar Pode ser em algum vídeo mais pra frente Agora vamos falar aqui da corrente de Codron Bom galera A corrente de Codron é um sistema de lava verde Que se espalha por Prime Que se iniciou em um vulcão Onde fica o processamento da corrente de Codron A corrente de Codron também foi criada por Azimuth Que tem a quantidade de DNA armazenada A corrente de Codron possui também Uma aplicação do Azimuth Ele usou para pegar as características E conectar tanto do Omnitrix Como do Super Omnitrix Mas aí teve uma hora que ele não podia nem saber Qual que seria o certo disso Bom galera Finalizo esse vídeo por aqui A primeira parte De todas as criações do Azimuth Espero que vocês tenham gostado Se você gostou já deixa aquele like Se ainda não é inscrito Se inscrevam no canal Ative o sininho Para receber as notificações Muito obrigado por assistir o vídeo Falou e fui Ative o sininho